Olá, seja muito bem-vindo ao programa DecorHouse, trazendo para você tudo que há de mais moderno e sofisticado no mundo da arquitetura e decoração. Veja só o que preparamos para você nesta edição. Ele está no mercado há 30 anos, com expressão e ousadia em seus projetos, assim é Francisco Calho. Vamos conhecer tudo sobre este grande profissional hoje aqui no programa DecorHouse. Eu sou Sarita Engel e fico em sua companhia a partir de agora. Está no ar o seu programa DecorHouse. Com muita expressão e ousadia em seus projetos, você confere a matéria que fizemos em São Paulo com Francisco Calho. Vamos conhecer a história de Francisco Calho, como é que começou toda a trajetória da sua vida. Tudo bem, Francisco? Tudo bem? Bom, é um prazer estar aqui falando para vocês, contando um pouquinho. Eu faço palestras pelo Brasil todo aí, 17, 18 palestras por ano para empresas e para o Senac. Sou contratado, né? É um prazer, assim, contar um pouquinho da minha história. É o que eu conto nas palestras que faço pelo Brasil. Tem uma importância muito grande para mim, para minha carreira, para minha família. É bacana você deixar um legado, você deixar uma coisa interessante para as pessoas. Tem um livro, né? Trouxe um livro para você. Obrigada. E vamos mostrar alguns projetos meus também, aqui dos Jardins de São Paulo. Um restaurante que eu fiz, um japonês, que é o Banana Sushi. E uma decoração bem contemporânea, né? Então, eu quero contar tudo o que antecedeu a isso, que é uma história bem bacana, simples, mas bacana, né? Vamos lá? Porque pedras no caminho tem, mas tem que passar por cima delas e tem que até atingir seu objetivo. Atuando há 30 anos no mercado de arquitetura e interiores, Francisco Calho pontuou seu trabalho através das formas exatas do minimalismo, com suas linhas retas e puras, cores e texturas, e a volumetria espacial. Para ele, o luxo está na simplicidade dos detalhes. Privilegiando o conforto e a estética para atingir o máximo de bem-estar, a ideia é trabalhar de forma subliminar os aspectos sensoriais para manter o nível de experiência o mais alto possível, seja em projetos residenciais, corporativos ou até mesmo nas mostras em que participa. Segundo ele, as transformações de forma e estilo são uma realidade, nada é estático. Neste ano, participou pela décima vez consecutiva da amostra Casa Cor. Francisco Calho ainda encontra tempo para ministrar palestras em todo o Brasil. A consequência de tanta dedicação ao trabalho resultou em prêmios como DECA, BMW, Olga Creel e Planeta Casa. São 30 anos de carreira, Francisco Calho pontuou. É tempo, né? É muito tempo. É muita bagagem, vamos dizer, né? Haja criatividade, viu? Para você fazer um trabalho atrás do outro, inusitado, de você, sabe? A cada trabalho tem um diferencial, uma coisa nova a mostrar para as pessoas, porque eu detesto receita, né? Eu mostro o novo, né? Todo mundo fala, tem a cara do novo, tem, tem a cara do novo. Eu gosto de mostrar a cada trabalho meu, sabe? Um toque, a cor, é o material, sempre uma coisa especial e uma coisa nova. Porque acho que está dentro de mim isso, né? Uma coisa, assim, muito pessoal, né? Mas eu comecei muito simples, numa cidade pequena do interior, né? Meu pai tinha uma fábrica de imóveis, sou descendente de italianos, meus pais são imigrantes aqui no Brasil. Então isso já fez parte de mim. Eu iniciei minha carreira como designer. Eu trabalhava como designer. Eu trabalhava já, montei meu escritório, tive um sócio durante 15 anos, né? O Walter Fagundes. E nessa sociedade, o gosto da gente era pelo desenho do mobiliário. E desenhamos muitos estofados, muitos móveis, e introduzia dentro da decoração. E agora, no final, depois de 25, 30 anos, o que pegou mais forte no meu escritório é a arquitetura. Por conta de eu ter uma linha mais limpa, mais reta, mais clean, é um trabalho bem personalizado, bem único, bem diferente. Eu busco isso em livros, faço um laboratório, viajo muito, tenho o privilégio de poder viajar para o exterior. Então, você acaba vendo o que está se usando no mundo e as culturas, essa coisa toda. É um pacote, né? A decoração é um pacote. Você... É um composto de várias coisas, de várias energias. É só vontade de fazer uma coisa bacana, bonita, sem pretensões. Sem pretensões. Uma coisa bem básica, mas elegante, chique. E que as pessoas... Uma leitura que as pessoas possam compreender e entender, né? Que isso é o bacana da profissão da gente. Olhando para as tonalidades de cores que alternam no interior, o restaurante Suite Dubai é simplesmente fascinante. Imagine o vermelho, o azul, o roxo, o laranja, o branco e todas as cores, criando sensações diferentes e elegantes. Algo como saborear um delicioso prato em outro planeta. O Suite Dubai possui um design contemporâneo e futurista. É, sem dúvida alguma, um restaurante com estilo e personalidade. Cada objeto, cada espaço, apenas enfatiza o desejo do proprietário de criar um lugar em que se comer seja uma experiência e não apenas uma necessidade. O restaurante conta com um cardápio de pratos internacionais que são preparados por uma fusão de chefes da África do Sul. A visão com suas cores e formas, o olfato e o paladar com seus pratos elaborados e o tato com seu design arrojado. Para conhecer mais, acesse o nosso site. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com muito mais de Francisco Caglio. e, se kommt um breve intervalo, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto